O PSDB deu um prazo ao seu filiado, Carlos Matos, para que ele viabilize uma possível candidatura sua à Prefeitura de Fortaleza. E esse prazo termina no final do mês de junho. O partido não quer entrar numa aventura, como aconteceu na disputa de 2012, quando o seu candidato teve uma votação pífia, no caso, o ex-deputado Marcos Calles. Até o momento, Carlos Matos não tem feito muito para viabilizar a sua candidatura. O resultado das filiações partidárias, que o partido amealhou até o dia 3 de abril passado, significam de que dizer que os filiados ou as pessoas que tinham pretensões em se filiar ao partido não viram musculatura na pretensa candidatura de Carlos Matos. O mais provável é que o partido realmente não tenha um candidato à Prefeitura de Fortaleza neste ano, se tivermos eleição. E aí, o partido vai ter que decidir se apoia um dos três candidatos realmente competitivos, no caso, o candidato a ser apresentado pelo governo, o candidato Capitão Wagner e o candidato ou a candidata Luiziane Lins. Óbvio que nenhum outro nome fora desse trio deve estar na lista do partido, porque se ele não quer entrar com uma aventura com o candidato próprio, óbvio também que não vai entrar numa aventura com um outro candidato sem perspectiva. Mas qual dos três pode ser escolhido pelo PSDB? E isso só em julho realmente a gente vai saber. Mas, com certeza, o Capitão Wagner e a Luiziane Lins estão fora do radar do partido. O primeiro, por sua ligação com o presidente Bolsonaro e alguns resquícios das últimas alianças que eles tiveram. E a segunda, por conta da sua filiação ao PT, hoje ainda o principal adversário do PSDB no Brasil. O primeiro, por sua ligação com o Brasil.